Nos mastros, as bandeiras dos estados nordestinos ornamentam o altar em frente à Basílica Santuário. E na praça esta e outras partes do país, são bem representadas pela fé, súplica e agradecimento de cada romeiro. Eu vim de Maceió, Alagoas, vim de uma caravana, três ônibus, com 50 pessoas cada ônibus. Vim de um ônibus na Romaria, sou de Pernambuco, cidade de Abrilima. Eu gosto de vir aqui, tenho alcançado muita vitória aqui. Da Santa Mãe das Dores. Já umas três vitórias que eu alcanço, graças a Deus. Nesse pedido que eu peço a ela, ela faz. Primeiramente Deus, segundo ela, né? A Romaria de Nossa Senhora das Dores é uma das maiores dos ciclos de Romaria de Juazeiro do Norte. Só pra você ter uma ideia, de acordo com a organização, cerca de 200 mil pessoas devem passar por aqui até o próximo dia 15. Sendo eles leigos, padres, religiosos ou bispos romeiros. Esta participação começa a partir das paróquias e santuários da própria cidade, que assumem os noitários do quisenário festivo. Quando se faz uma Romaria, é pra todo Juazeiro. Pois todo Juazeiro, para o romeiro, é de fato uma terra santa, né? Então, o itinerário do romeiro é todos os santuários. E o tema da festa deste ano abrange todos os santuários de Juazeiro. Padre Cícero, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Padre Daniel é mais um padre romeiro. Ele, como tantos outros sacerdotes, veio acompanhando uma caravana. E na mala de volta para Lagos, levará um importante compromisso. Aprendendo sempre estar fazendo esse momento de direção espiritual dos romeiros, quando eles se dirigem aqui a Juazeiro do Norte, para uma experiência maior de fé, uma experiência renovada, para, assim, desmembrar esta fé lá na quase paróquia, quando eles voltam, né? Para começar fazendo um trabalho evangelizador, uma pastoral dos romeiros, lá na nossa paróquia. Para levá-los a esse encontro profundo e verdadeiro com Jesus Cristo, no qual toda essa realidade do Juazeiro do Norte se fez possível, porque o padre Cícero foi quem foi por conta da igreja. E é a alegria que brota do encontro pessoal com Jesus Cristo que faz com que a praça do romeiro fique repleta de fiéis, que louvam a Deus através da intercessão da Mãe Santíssima. A eles, verdadeiros protagonistas das romarias na terra do padre Cícero, fica a gratidão. O Juazeiro, quando começa, nesse instante, a se preparar para receber os romeiros do Nordeste como um todo, e agora até do Brasil, fico muito feliz em dar boas-vindas a essa gente, quem, e muito, contribui para o crescimento e desenvolvimento do nosso município. De Juazeiro do Norte, Ceará, Patrícia Silva para a Rede Vida de Televisão.